Olá, a partir de agora o cidadão vai poder conhecer as entregas dos principais programas do governo por meio da plataforma Comunica BR. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, conversou com a imprensa e deu detalhes sobre a nova ferramenta. Veja como foi. É uma ferramenta que permitirá que qualquer cidadão, qualquer cidadã em todo o Brasil possa acompanhar todas as ações, todas as entregas do governo no seu estado. Agora, durante esse mês de dezembro, nós estamos, inclusive, aprimorando uma série de relatórios possíveis. Você já tem todas as informações agora, vamos tirar os relatórios por estado e, a partir de janeiro, você vai poder, inclusive, ter o relatório pronto por município. É uma ferramenta de transparência, prestação de serviços, e nós queremos que a população possa acompanhar e fiscalizar tudo aquilo que o governo do presidente Lula está fazendo. Esta é a primeira de uma série de ações que o governo vai divulgar, vai comunicar durante esse mês de dezembro e que fazem parte do balanço do primeiro ano do nosso governo. Só para a gente ter uma ideia, só para explicar, é que tipo de informação do programa, que tipo de programa, só para a gente explicar um pouco para as pessoas, né, que vão ouvir, que tipo de programa, vão poder encontrar lá. O site será evolutivo, ou seja, nós estamos lançando ele com um conjunto de informações. Hoje, por exemplo, se uma pessoa que reside no município de Garanhuns quiser saber quantos médicos, ou mais médicos, estão em atividade, ele poderá checar esse dado lá. Se quiser saber quantos contratos da agricultura familiar foi firmado em Garanhuns, isso estará lá. É um conjunto de informações das entregas que o governo federal faz, que vão desde obras até serviços prestados e transferências. Por exemplo, o governo federal transfere para estados e municípios um conjunto de recursos que também estarão lá para que o cidadão saiba que aquele recurso está chegando para a saúde, está chegando para a educação, está chegando para a assistência social e aquilo tem que ser transformado em prestação de serviço para esse cidadão. Qual o seu endereço? O endereço é o endereço gov.br barra secom barra comunica.br. A ideia é cada vez mais facilitar o acesso das pessoas a terem todas as informações sobre o governo. Transparência como forma de prestação de serviço, mas também de garantia que a população possa acompanhar e fiscalizar o uso do dinheiro público. Esse é o nosso objetivo. Essa é uma encomenda do presidente Lula, que pediu que a Casa Civil, o MGI, o gabinete do presidente e a SECOM preparassem essa ferramenta, que é um facilitador para que a população possa acompanhar em tempo real tudo aquilo que o governo está fazendo. Você acompanhou o coletivo de imprensa do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. O ministro apresentou o Comunica.br, uma plataforma do governo federal que vai reunir dados das principais entregas em políticas públicas do país. O cidadão vai poder acessar a ferramenta e saber mais informações de ações e programas do governo, como, por exemplo, o Mais Médicos, o Brasil Sorridente e a Farmácia Popular. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal para você. Então, continue ligado aqui no Canal GOV e nos siga também pelas redes sociais. Até a próxima!